E vamos lá, né? Falar sobre Persona, sobre todos os jogos, inclusive spin-offs, quais eu recomendo você jogar, quais eu não recomendo você encostar, eu vou avaliar, vou dizer o porquê eu não gosto desses jogos, quais eu não gosto, porquê eu gosto e qual eu recomendo você começar. Então, vamos lá. Aqui na lista a gente tem, obviamente, o primeiro Persona, que eu vou colocar em F, porque esse Persona... Persona Revelations, ou Persona 1, inclusive eu joguei a versão remake dele do PSP, é simplesmente um dos piores jogos da história. Esse jogo é horrível, mas ele é muito ruim, cara, a Persona não é muito ruim. A jogabilidade do jogo é Dungeon Crawling, né? Como eles falam, vai ser uma câmera de primeira pessoa e você vai andando em linha reta, ou em cruz, né? E vai aparecendo diversos inimigos, só que aparece tanto inimigo nesse jogo, que você não consegue andar direito às vezes. E às vezes, muitas, muitas ocasiões, você vai encher o saco. Você vai encher o seu saco, porque você... Às vezes, você está interessado na história e você não consegue por causa disso. Então, o jogo, ele força muito a amizade às vezes, mas ele força muito a amizade. Então, o Persona Revelations é horrível. Esse jogo aqui você nem precisa jogar, não vai fazer diferença na sua vida. Mas é muito ruim, cara. É muito ruim, porra que pariu, velho. Tem antes... Agora vamos pra... A sequência direta dele, né? A história de Persona 1, ela não é ruim, tá? Ela é mediana, é uma história legalzinha. Mas a jogabilidade desse jogo faz esse jogo ser uma tremenda coisa nojínica. Então, vamos lá pro segundo, que é o Persona 2. E não sente sim, né? E não sente sim, né? Eu vou deixar ele em B. B não, vou deixar ele em A. Porque é muito bom esse jogo, cara. Ele é muito bom. Ele tem uma história que te prende. É divertido. É um jogo de RPG... Ele já... Ele conserta os erros que ele tinha no primeiro. Como o do, por exemplo, você não conseguir andar, né? Por dois segundos. Isso aqui já não tem... O nível de você achar os inimigos é um pouquinho menos absurdo do que o do primeiro. Porque o do primeiro é injogável. O do segundo é jogável. E tem personagens muito cativantes. A Maya é uma personagem incrível. A que, infelizmente, nem sequer é mais citada nos outros Persona. É um jogo que eu recomendo você jogar... Não ser o primeiro Persona que você joga. Mas depois de você zerar os outros, você se interessar por ele, com certeza é uma boa. O problema é que ele é uma sequência direta de Persona 1. Os personagens de Persona 1 aparecem em Persona 2. E tem conexões muito importantes com o jogo, inclusive. O problema disso tudo é que Persona 1 é horrível, cara. Persona 1 é muito ruim de se jogar. Persona 2, ele é... Ele é muito jogável. Ele é bem jogado. A história dele te prende. E depois dele tem uma outra sequência. Que é o Eternal Punishment. Que é tão bom quanto ele. Mas é um pouquinho... Meio que zoado. Eu não gosto tanto. Como o do Innocent Sin. Mas Eternal Punishment também é bem legalzinho. É bem divertidinho. Coloca ele em B. Se você jogou Persona 2, você obrigatoriamente tem que jogar esse jogo. O que dificulta é se você deve ou não jogar Persona 1. Pra jogar Persona 2, você tem que jogar Persona 1? Não. Você não tem que jogar Persona 1 pra jogar Persona 2. Mas pra saber das referências, alguns personagens. Infelizmente é recomendável. Infelizmente. Mas se você quiser jogar e foda-se Persona 1. Foca em Persona 2. Também é bem viável até. Não é muito ruim não. Agora vamos pra Persona 3. Eu vou deixar o Persona 3. Persona 3 fast já. Logo aqui. S. Longe. Perfeito esse jogo. É o melhor jogo pra mim. É o melhor Persona da série. Tanto como em termos de história, protagonista e de música. Não. Esperem que... Ah. De boss final. Vai. Boss final. O melhor boss final de todos. A história de Persona. E também tem o melhor... Melhor trilha sonora de boss final. Eu poderia colocar que a melhor trilha sonora de boss final é a dele. Sem dúvida alguma. Mas melhor trilha sonora acho que eu ainda fico com 5. Que o 5. Meu Deus. Ele é o Persona que... Se você não tem videogame da atual geração. Se você não tem um Playstation 4. Mas seu computador consegue rodar um emulador de Playstation 2. Ou emular até mesmo o PSP. Pra jogar a versão portátil de Persona 3. Persona 3 com certeza é a melhor opção pra você começar a jogar Persona. Mas lembrando que o Persona 3 sendo o mais difícil. De todos os Personas. Ele é mais difícil que o 4 e o 5 de longe. Principalmente o Fast. Às vezes ele força a brincadeira. Cara. O Persona 3... Mano. Às vezes quando você joga no fácil. Esse jogo força demais a brincadeira. Não dá. Tem uns chefes que são muito cretinos nesse jogo. Mas é muito bom. Makoto. O Makoto é o meu personagem favorito de Persona 3. De protagonista. Ele é o melhor protagonista de todos. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito da história. Tema de morte. Na minha opinião. Incrível. Do jeito que eles trabalham. Depressão nesse jogo. É simplesmente sensacional. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso. Fiz também um vídeo falando sobre o Persona 4. E depois eu vou falar sobre o Persona 5. Futuramente. Eu não sei quando. Mas eu vou falar. Mas Persona 3 de longe. É o Persona que você deve começar a jogar. De longe. E também é o mais fácil de ser acessado. Né? Pelas pessoas. Porque hoje o celular tá rodando emulador de PSP. Então dá pra você jogar Persona 3 portátil no celular. Né? E você também pode jogar. Caso você queira jogar a versão de PlayStation 2. Que na minha opinião é a melhor. Né? Você pode jogar emulador de PlayStation 2. Que hoje em dia não tá muito difícil de rodar, cara. E Persona não é um jogo muito pesado. Mas é muito bom. É sensacional. A história. É simplesmente muito boa. E os personagens também são muito bons, cara. A galera talvez não fique meio assim com os personagens de Persona. Porque. No caso do Persona 3. Porque ele tem um tema mais pesado, né? Um tema mais de depressão. Então. A galera fica meio assim. Mas os personagens são incríveis nesse jogo. Eles são incríveis. É que é meio difícil deles sorrindo. Eles felizes, assim. É fantástico. Antes de Persona 4 para a arena. A gente tem que falar sobre Persona 4. Persona 4. Eu tô puto com Persona 4. Porque Persona 4 Golden é a versão perfeita de Persona 4. Isso que me incomoda. Isso que me impede de deixar Persona 4 em S, cara. Porque existe uma versão melhor que ele. Persona 3 para Persona FES, gente. Não manda porra nenhuma, velho. Essa é a verdade. Não manda nada. É o mesmo jogo. Só que tem um epílogo horrível. Essa é a diferença. Agora Persona 4. Para Persona 4 Golden. Meu Deus do céu, cara. As diferenças são brutais. É outro jogo. É outro jogo. Persona 4 Golden é outro jogo. Eu vou deixar a versão dele melhorada, obviamente, em S. Não tem nem o que falar. E o 4 normal vou deixar em A. Porque, né. O 4 Golden é muito superior a ele. Muito superior. Não tem nem o que falar. A diferença chega a ser brutal, velho. É estranho. De qualquer forma, é um jogo muito divertido o Persona 4. O Persona 4 é acessível. O 4 é normal. Ele é bem acessível. Emulador de Playstation 2. Mas só. O Persona 4 Golden é inacessível para todos os randes de Persona. Porque esse jogo é exclusivo do PS Vita. Então. Esse jogo é inacessível. Não tem nem o que falar. Mas esse jogo é perfeito. O Persona 4 Golden é tão bom quanto o 3. Ele só chega inferior porque eu prefiro mais a história do 3. E os personagens do 3 em si. O Persona 3 é o meu jogo favorito da trilogia Persona. Eu falo trilogia porque o pessoal só considera o Persona 3, o 4 e o 5 como jogo. Ninguém lembra do 1 e do 2. Por motivos óbvios. Porque o 1 é horrível. De qualquer forma. O Persona 4 Golden é inacessível para as pessoas. Então não tem como recomendar esse jogo. Mesmo ele sendo muito bom. Porque ninguém jogou esse jogo. Porque ninguém tem a porra de um PS Vita. O Persona 5. Ninguém tem o que falar, cara. É esse. Esse jogo é sensacional. A história dele. Eu gosto muito mais da queda do 4. Os personagens, cara. O plot twist, né. De como eles descobrem quem é o traidor realmente. Pra mim é a melhor coisa desse jogo. É sensacional. É sensacional. E se você tiver um videogame da nova geração. Obviamente esse é o Persona que eu recomendo você jogar. Não tenho o que falar. Esse Persona é perfeito. Mas eu ainda recomendo o 3. Porque eu acho que o 3 é bem melhor. Do que o Spiel 5. Então eu ainda gosto mais do 3. Se eles fizessem um remake do Persona 3. Com os gráficos do 5. Com a jogabilidade de Persona 5. Meu Deus, cara. Ia ser o Persona definitivo. Essa é a verdade. Agora o Persona 5 Royal. Eu não posso falar porque aí não lançou, né. Nançou só no Japão. E eu tô fazendo de tudo pra driblar os spoilers. Agora a Persona Arena. Persona 4 Arena. Persona 4 Arena Ultimax. São jogos de luta razoados. Eu vou deixar eles em B. Porque são divertidinhos. Eles são continuação direta de Persona 4. E tem personagens do Persona 3 aparecendo aqui. É a continuação direta da história. Do Persona 4. Envolvendo personagens do Persona 3. É legal porque você vê os seus personagens favoritos do Persona 3 no Persona 4. Interagindo com eles. Então é um crossover bem legal. Bem divertido. É meio difícil já jogar esses jogos hoje em dia. Porque eles só tem pro Playstation 3. Esses jogos. E pro Xbox. São jogos de luta. Então não é qualquer um que se interesse. E por último. Os Personas. De 3DS. Que são os Labyrinth. Que eu vou deixar ambos em A. Porque são muito divertidos. É um pacote perfeito. Pra quem é fã de Persona 3 e Persona 4. É o crossover definitivo. É o crossover mais engraçado e incrível. Que você vai gostar. É puro fanservice. É muito divertido. É muito bom. E eu recomendo muito jogar. Se você jogou os outros Personas. Claro. O Persona Q2. Vai na mesma linha que o primeiro. Só que com os personagens de Persona 5. Interagindo com os personagens de Persona 3 e 4. Mas basicamente é isso. Não tem muito o que falar. Comece por Persona 3. Ou Persona 5.